Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, resumo do capítulo 55, terça-feira, 2 de abril da novela Verão 90. As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Vanessa deixa Jerônimo furioso ao atrapalhar seu jantar romântico com Manu. Madá se preocupa com a reação de Gisela ao ver Herculano com Janaína. E avisa Diana. O sucesso da apresentação dos tigres siberianos é comemorado pelo elenco Equipe Janaína. Lidiane tenta resistir à sedução de Patrick. Gisela reconhece que Patrick é um dos tigres siberianos e o beija na frente de Lidiane. Dandara reclama com Quinzinho por não assumir o namoro com ela. Jofre tenta convencer Lidiane a contar a verdade para Manu sobre João. Larissa desabafa com Vanessa e revela que se apaixonou por Diego. Janaína encontra Raimundo. Que anuncia que a chefe de cozinha está na capa da revista Famosos. Mercedes não gosta de saber que Janaína irá inaugurar o restaurante e promete que impedirá o sucesso da moça.